Olá você que tá chegando aqui no canal mais saudável do Brasil e o canal que tem uma missão para deixar a sua barriga sequinha tricada e nesse vídeo específico vou falar sobre como deve ser a sua refeição de pré-treino o seu pretendo para que você consiga ter uma barriga sequinha secar e definir e se você é uma pessoa nova aqui no canal não deixe de clicar no inscreva-se para fazer a sua inscrição e também ativar o Sininho das notificações caso você já tem esquecido de ativar esse Sininho é muito importante porque eu faço muitas lives falando sobre esse tema específico de secar de perder gordura e se você não clica no Sininho você acaba perdendo esses conteúdos imperdíveis que rolam por aqui então clica no inscreva-se clica no Sininho e também se você já segue a Nutri não deixa de colocar o seu like e se você já me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de dicas práticas objetivas para você colocar na sua rotina então eu aconselho que você fique até o final desse vídeo porque eu vou dar dicas e alimentos e eu também vou esclarecer alguns mitos relacionados a essa refeição específica que é o pré-treino muita gente me pergunta sobre esse tema muita gente está com esse objetivo de perder barriga de secar de emagrecer e esse vídeo vai ser super útil se você tá com essa meta aí para 2020 ou seja se você quer secar uma coisa que você precisa saber logo de cara é que o pré-treino a nossa refeição pré-exercício não é uma refeição obrigatória pois é eu já vou começar esse vídeo desmistificando uma coisa que durante muitos e muitos anos foi colocada como uma verdade absoluta em relação ao pré-treino as pessoas acreditavam que a gente precisava de ter energia precisa fazer uma grande refeição antes do exercício para conseguir ter força e conseguir ganhar massa muscular e conseguir perder gordura mas não é assim se o seu objetivo específico é perder gordura a gente precisa acelerar esse processo e existem algumas coisas que a gente pode fazer algumas estratégias como o jejum por exemplo que a gente pode associar junto ao pré-treino para a gente conseguir secar de forma mais rápida e efetiva porque se você conseguir treinar em jejum você naturalmente vai estar utilizando a sua gordura é como uma fonte de energia vai tá oxidando essa gordura que você quer perder e acabar de vez na sua vida então se você já é uma pessoa que tem uma alimentação adequada alimentação inteligente e sabe organizar esse horário correto treinar você pode sim fazer o seu treino em jejum ou seja não é obrigatório que você faça essa refeição e eu já quis começar esse vídeo explicando sobre isso para que você saiba que tudo depende da sua rotina tá para que você consiga aplicar de fato isso é e conseguir ter os resultados que você tanto deseja então não não é obrigatório e eu tô desmistificando uma coisa que foi divulgada amplamente durante anos e anos da nossa vida mais uma coisa que talvez você escutou ao longo de toda a sua vida é verdade talvez você já escutou as pessoas dizendo que não adianta você focar só no seu pré e o seu pós treino porque uma única refeição não fará verão isso é verdade você precisa ter uma alimentação correta balanceada saudável e inteligente para que você consiga ter os resultados mais acelerados no seu treino da queima de gordura especificamente já que é o tema do nosso vídeo ou seja não adianta você só focar no seu pré treino ou no seu pós treino e não souber exatamente quanto você tem que comer de proteína como você deve combinar os alimentos a cada refeição para você acelerar esse processo de queima de gordura por isso eu convido você a fazer sua inscrição aqui no canal mais saudável do Brasil também e acompanhar esse vídeo até final porque com certeza você vai aproveitar algumas dicas para colocar em prática aí na sua rotina inclusive eu costumo dizer que o pré treino se não for uma refeição bem estratégica bem planejada pode ser um verdadeiro tiro no pé você pode tá achando que tá arrasando com seu pré treino e ele tá acabando com a performance do seu exercício um erro muito comum para quem quer perder barriga para quem quer secar em relação ao pré treino é justamente esse colocar muito carboidrato nessa refeição achando que o carboidrato é a única fonte de energia que nós temos nosso corpo e aí a sua performance lá no treino acaba sendo prejudicada principalmente a depender do treino que você tá colocando ali você tá praticando naquele momento da sua vida ou seja geralmente na maioria dos casos o excesso de carboidrato para esse objetivo específico de secar não vai ser bom para o seu pré treino então por isso muita atenção você está comendo muita batata doce se entupindo de coisas de carboidrato achando que você vai ter energia além como assim como se fosse um hércules como se fosse a mulher maravilha com muita energia porque você comeu muito carboidrato não acontece assim o que pode acontecer é inclusive o contrário você ficar bolsejando o treino inteiro aquela sensação de cansaço porque você comeu muito carboidrato num tempo muito curto que geralmente é menos de 15 minutos 30 minutos e aí você vai naturalmente tá com toda a comida no seu corpo no seu estômago digerindo e aí o que acontece você vai ficar com aquele sono porque vai faltar oxigênio aqui na sua pineal e você viu aquela sensação de preguiça ao longo do treino isso acontece você consumir muito carboidrato fora que a queima de gordura acaba sendo prejudicada também por isso aconselho fortemente que você não consuma esse excesso de carboidrato o que é que você pode fazer para te dar energia antes do treino você pode estar consumindo fonte de gordura boa abacate é uma fruta que eu amo e super combina com essa refeição do pré treino você pode estar consumindo também o óleo de coco com café o café é uma coisa que eu consumo e eu aconselho que você não consuma em excesso pode ser sempre no seu pré treino se você treina pela manhã se você não tem problema com sono e você pode adicionar o seu óleo de coco ou também o TCM que é também um tipo de gordura que é melhor inclusive do que o óleo de coco e você compra também em lojas de suplementos você compra em supermercado para que você consiga ter essa fonte de gorduras boas que você encontra por exemplo no abacate TCM significa triglicerídeos de cadeia média e nós temos esses triglicerídeos dentro do óleo de coco por isso o óleo de coco é tão especial uma gordura boa tão diferente porque ele ajuda na oxidação e na queima de gordura então você pode substituir uma fonte de energia de carboidrato por fontes de gorduras como TCM como óleo de coco como abacate que vão te dar energia vão te saciar e não vão estar impedindo a queima de gordura pelo contrário vão estar só acelerando o processo pode mas tem que ser uma proteína de rápida absorção como ovo por exemplo para que você consiga digerir e que não fique com aquele estômago cheio que eu falei que vai acabar prejudicando a sua performance inclusive você fica com ausência de força se você comer muito eu indico que você faça assim uma refeição uns 30 minutos no pelo menos para você ter tempo do seu corpo digerir só que isso varia de pessoa para pessoa então por isso teste analise você quanto tempo você passa para mais ou menos ter aquela sensação de que você comeu não tá com fome mas você até comeria alguma coisa é nesse momento que você pode começar o seu exercício porque significa que você não tá com aquela comida no seu intestino na sua barriga além disso se você já fez uma refeição como almoço por exemplo e logo depois você vai treinar não precisa você fazer uma refeição ali naquele intervalo tão curtinho porque você já fez uma grande refeição mas é importante que você evite fibras em excesso alimentos que vão ter uma digestão mais lenta para não te atrapalhar por aquele mesmo motivo que eu acabei de explicar e é claro você precisa ter uma alimentação inteligente aprender a combinar os alimentos se o seu objetivo é secar perder gordura principalmente localizada que aquela mais difícil para perder você precisa ter estratégia não vai adiantar você fazer as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente porque essa gordura localizada exige que a gente realmente conheça mais sobre os alimentos e consiga fazer as combinações certas para você queimar gordura se você quiser saber mais como eu posso te ajudar sobre isso clica no link tá aqui na descrição para você conhecer o meu programa onde eu explico tudo passo a passo pra você que tem esse objetivo de perder gordura localizada e tá lá tudo explicadinho que você tem que comer a cada refeição inclusive no pré e pós treino então não deixa de você conferir esse vídeo que tá aqui na descrição para você fazer parte do SSD e também não deixa de fazer a sua inscrição aqui no canal compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta que estão com esse mesmo objetivo que o seu e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal mais saudável do Brasil com essa meta de deixar a barriga cada vez mais sequinha e até a próxima